Finalmente o sonho se concretizou, não é mais sonho, é realidade Comprei a minha HD A Harley que eu queria, uma Heritage O ano é 2011, comprei de um grande amigo Quem acompanha o meu canal sabe que eu acompanho também O canal do Avelar Cycles Antes o nome do canal era Major Anderson Era dele essa belezinha aqui Deu liga, deu certo Estou aqui então realizando um sonho, sempre tive o sonho de ter uma Harley Davidson Na verdade meu sonho inicial era ter uma Fatboy Mas acabei testando a moto do meu amigo Lino Uma Heritage 98 maravilhosa Linda Tem o vídeo no canal também Depois testei a nova Heritage 2018 Gostei muito da moto Cheguei a conclusão que as Heritage são excelentes Se você pretende dar com garupa A dirigibilidade dela é excelente A pilotagem é fácil Ela é pesadona, tem 340 kg Mas é só botar em movimento que ela fica levinha, levinha, bem tranquila Não vou fazer um vídeo com muito glamour, com muita informação, tem tempo pra isso Acho que vou fazer muitos vídeos, voltar, fazer vídeos, estão meio parados Vou fazer mais alguns vídeos pro canal mostrando aí essa etapa Harley Davidson As coisas que eu gosto, porque eu gosto Sei que muita gente gosta, muita gente detesta Mas cada um tem que fazer aquilo que acha que tem que fazer Estava na hora, estava na idade Se não fazer agora, não faço nunca mais Então aqui estou feliz e contente Com a minha Harley Davidson Paixão pelas raias não é uma coisa Fácil de explicar Grande parte aí, óbvio Um excelente trabalho de marketing dos americanos Mas um trabalho de marketing que eles vêm fazendo há anos Gerações e gerações Vêm aí acalentando esse sonho de que Através de uma moto você pode ter muitos bons sentimentos Sentimentos de liberdade Um lazer saudável Sem muita velocidade Claro que essas motos chegam a boas velocidades Mas esse não é o sentido delas O sentido delas é ter torque É você sentir um motor vibrante aqui Apesar de que esse modelo tem dois contrabalanceiros Não é tão vibrante assim Não tem tanta vibração Mas o torque que ela proporciona Dá aquela emoção que muita gente busca É a realização de um sonho Estamos aqui de Harley Davidson Heritage Os americanos falam um pouquinho diferente Mas vai do jeito que dá Heritage O que importa O que importa é que é um motor que te dá fortes emoções Fácil de pilotar Muito na mão Muito confortável Com o tempo eu vou fazendo os vídeos aí Dando as características Para quem tiver interesse Em comprar uma Harley Davidson Se eu tiver naquela dúvida Muita gente fala contra Não, não compro uma Harley É muito caro As peças são muito caras Nunca vai ser barato Mas A maneira de você possuir uma Harley Davidson Sem precisar vender um rim E se é um sonho Todo sonho vale a pena tentar conquistar O vestuário não muito bem adaptado Estou aqui de tênis Deve estar de bota Mas eu queria sair rápido Precisava carregar um pouco a bateria Ela chegou meio sem bateria Do transporte Estou aqui pensando Se eu não vou gastar mais dinheiro No vestuário Do que na moto Brincadeira Não me tornarei Um Harleyiro típico Ou nem tão típico assim Eu tenho muitos amigos Harleyiros Que não andam de cueca da Harley Até onde eles me disseram Hehehe É, vamos lá Dark Diz que eu estou no overdrive aqui Que é a sexta marcha É uma marcha extremamente longa Dá para notar que a rotação dela Está muito baixa Dois mil giros Vamos dar reduzidinha Essa aqui seria a marcha mais apropriada Overdrive agora, tudo bem Com a parte de trás do câmbio Calcanhar do pé Passamos para o overdrive Botamos o pé lá na pedaleira Tomata Cachorro Vamos deitando na curva Nenhuma estabilidade Motos tranquilos Estou andando muito bem Era isso que eu queria Continuo com a minha Ryanfield Classic Também me dá muitas alegrias Não venderei Também continuo com a minha Trudinha Intruder 125 Talvez eu tenha que levar ela para Porto Alegre Levar ela para o sul Deixar um pouco lá Porque eu não estou mais andando com nenhuma das motos No dia a dia Estou indo trabalhar de bicicleta Posso ficar com três motos em casa Paradas Estranhando Devo levar para o meu irmão lá em Porto Alegre Ele vai aproveitar bastante a turdinha E vamos falar de dívidas Não vamos falar de dinheiro Deixa isso para lá Damos um jeito Mas o fato de ter conquistado a Harley Davidson O sonho de muitos anos É só alegria